Como prometido, novidade chegou, tá? Start Automóveis, trazendo mais essa novidade Olha esse céu maravilhoso da nossa querida Varzegrande Logo ao lado, aeroporto Marechal Rondon Pessoal, Golf Sport Line 2012 Um carro excelente, tá? Jogo de roda, pneu semi-novo Lanterna traseira preta, da versão do ano Monteira dupla, escapamento Sensor de estacionamento traseiro Engate, placa final zero Documento 2023 pago É, pessoal, um excelente veículo, tá? Que só as lojas de automóveis podem proporcionar pra vocês Olha que carro maravilhoso Sem contar Nesse céu maravilhoso, né? LED no farol LED no farol de milha Seta no retrovisor Qualidade do pneu A roda A roda tá na cor Grafite, tá? Seta no retrovisor Comfort Line Pessoal, vou mostrar agora pra vocês Lá dentro Já aqui, iluminação interna Vida elétrica As quatro portas LEDzinho dos botões Tudo em vermelho Retrovisor elétrico Uma soneta cromada Comando da luz do painel Botão farol Farol de milha Farol de negrina Olha esse volante Airbag Volante costurado, tá? Original de fábrica Tem esse detalhe em aço escovado Aqui dentro Temos esse lindo painel branco Esse carro tá com 168 mil km rodado Mas esse KM tá alto, pessoal É um carro 2012 Com KM original, tá? Não é KM voltado A nossa lá já trabalha com veículos de qualidade Você consegue ver pelos acabamentos do carro Não é nada mexido, tá? Qualidade, tá? KM original Todo mundo sabe que um motor desse 1.6 É pra rodar no mínimo 300 mil km Vamos lá Ar-condicionado digital Som original Porta-copos Alavanca de câmbio manual, como eu falei Iluminação interna Retrovisor Vamos lá Já que o banco desse carro Ele é uma mistura de furo com tecido Eu particularmente acho maravilhoso, tá? Não esquenta Pra nossa cidade que é 45 graus Um banco muito bom Tem essa costura em vermelho No banco Temos também o apoio de braço Funcionando, tá? Não é um apoio de braço Quebrado ou desgualepado Vamos lá Vamos lá pra trás Já aqui atrás Mesma qualidade Entrando É um veículo que tem Muito espaço, tá? Pra quem vai atrás O banco tá regulado pra mim Olha lá Olha esse painel Pessoal, esse aqui É qualidade pura, tá? É um veículo que tem 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 É um veículo que tem